No final do mês passado, uma ocorrência policial em Cuiabá, onde ladrões assaltaram uma vítima e levaram vários objetos desta vítima. E na ocasião, no dia 31, a equipe do raio recuperou alguns objetos dessa vítima, acabou aí prendendo suspeitos, mas o telefone celular desta vítima não foi localizado. Na noite deste domingo, a equipe da Rotam, da Polícia Militar, foi acionada pela vítima, dizendo que conseguiu rastrear o seu telefone celular. Com posse das informações e com rastreamento, as equipes chegaram no bairro Jardim Vitória e o telefone da vítima estava com este suspeito, que você vê nas imagens de Carlos Augusto, e também com ele porções de droga, maconha, balança de precisão e também utensílios para embalar a droga. Diante de todas essas informações aí, este suspeito com passagem já pela polícia e usando turnozeleira eletrônica e caminhado aqui para o CISC Verdão, aonde ficará a disposição da justiça. Com imagens, Carlos Augusto, apoio técnico Valdemir Marans, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade.